Estamos aqui na San Diego Comic Con pra falar pra você que, se assim como nós, você é fã de John Wick, saiba que tem muita coisa boa por aí com The Continenta, o que é a série derivada desse universo. A gente assistiu aqui quatro cenas inéditas, né, exclusivas no painel, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso agora. Vinhete! Vinheta! Vamos começar pelo começo falando da primeira cena que a gente viu, que foi uma coisa assim, ó, maravilhosa. Insana! A gente viu basicamente um protótipo de John Wick, de Piano Reeves, mas não é um personagem totalmente novo, que a gente não tem ainda muitas informações. E, ó, a gente pode dizer que continua a mesma essência de violência, de brutalidade, de criatividade. A gente viu uma sequência ali numa escada, né, que esse personagem sai matando todo mundo. Cabelinho do John Wick, terninho, arma, o jeito de segurar a arma, mesma coisa. E eu fiquei muito empolgada, eu achei muito linda essa cena. Foi incrível. Tudo bem que são pessoas morrendo, né, mas... É, é um pouquinho empolgante a forma como essas pessoas morrem, porque nada parece repetido, sabe? Apesar de ter o Frank, né, que é esse personagem misterioso, emanar uma energia John Wick, assim, nenhuma dessas mortes é repetida, nenhuma delas é igual ao que a gente já viu nos outros quatro filmes. Então, é tudo muito gostoso de ver, não sei, a criatividade deles não baixou até agora e foi parar na série derivada, que tem um envolvimento mais de produção do Chad Starhelskin, dessa vez ele não tá na direção, mas você percebe que ainda tem ali uma essência, ainda tem aquele trabalho duro pra você criar essa energiação de tirar o fôlego o tempo inteiro. E exageradas, assim, é sangue na parede, é personagem pulando da janela aí, caindo com vida, tipo, de metros urbanamente impossíveis. Isso depois que a gente viu, assistiu, a gente literalmente assistiu ele subindo quantas, com uns 10 andares. Quem tem fôlego pra isso, gente? E depois... Quem tem joelho pra isso? Pois é. Mas ainda assim a gente compra, a gente gosta e faz todo sentido porque é isso que a gente espera de John Wick. A gente também viu um pouco mais do personagem do Char... Charon? Charon? Charon. Charon? Charon. Como essa série vai ser uma prequel, né, da franquia de John Wick, dos filmes, a gente vê a juventude de alguns personagens que a gente já conhece e personagens novos também sendo introduzidos. Um desses personagens que a gente já conhece, gosta muito, é o Charon, né, que era interpretado nos filmes pelo Lance Reddick, que infelizmente deixou a gente. E aqui a gente vê uma versão dele jovem, mas exatamente com a mesma energia que a gente conhece dos filmes. Aquela figura séria, elegante, quieta, mas que ao mesmo tempo é muito expressiva. É, ele mantém a postura do Lance Reddick, assim, nesse papel, né, o ator que faz ele mais jovem. E apesar dele dar aquela inexperiência, porque ele claramente é muito mais novo, ele ainda não... São 50 anos de diferença, né, por exemplo, dos anos 70 até agora. Então ele ainda não tem aquela... aquela marra. Experiência! É, ele não tem aquela marra que ele já tem de peitar o John Wick ou o próprio Winston, né, que é o chefe dele. Mas você já vê que ele tem aí aquela elegância, aquela malemolência, aquela... Personalidade. É, aquela cabeça boa, ele é extremamente afiado e tem aquela postura. Assim como o Winston, né, que é o foco dessa série nova. E ele já começa, assim, completamente debochado. Do jeito que a gente... assim, não mudou, né? Nem um pouco. A gente percebe que ele era o que ele... Até o lencinho, tá lá. A gente reconheceu que era ele na hora, ninguém falou o nome dele. Apareceu o lencinho e o sorrisão de orelha a orelha, a gente já sabia quem era. Exatamente. E a gente também viu o personagem do Mel Gibson, né? Que é o gerente atual do Continental e que vai sofrer um golpe de estado aí do Winston até o fim da série, que já entregaram isso no painel e a gente também já sabe disso porque ele é o chefe. Bom, com isso a gente saiu realmente empolgado desse painel. Como fã de John Wick, a gente sempre fica com medo, né, quando a gente sabe de algum derivado, assim, que vai pegar uma história nova com personagens que a gente já gosta. A gente tem medo de, não sei, não sair à altura, mas essa série promete bastante. E The Continental estreia nos Estados Unidos no dia 22 de setembro. Ainda não tem data de estreia aqui no Brasil, mas assim que a gente ficar sabendo e todas as novidades sobre a série, a gente conta pra vocês aqui no OdeLed. Tanto no YouTube, quanto nas redes, quanto no site. Então vai acompanhando pra não perder absolutamente nada de The Continental, nem da San Diego Comic Con, que nós vamos ficar aqui até domingo, Carolina. É verdade. Será que você tem lápis aí? É perigoso, né? Pode entrar de lápis aqui no seu piano. É, eu sei. Mas tudo bem, a minha arma eles deixaram em pé.